Eu não quero morar com a minha mãe, eu não quero morar com a minha família, eu quero morar na minha casa. Quero ter meu canto, quero ter minhas coisas, quero fazer minhas paradas. Todo mundo me critica, porque minha família cai em cima. Não te apoiou, né? Uma vizinha minha viu meu filme e ela fez, na época era DVD, né? Ela foi na lan house da minha rua. Caramba! E falou assim, grava sem cópias. Porque o dono da lan house chegou pra mim e falou, vem cá, garoto. Ó, tua vizinha gravou sem cópias do seu filme aqui. E você fez a cópia? Fiz, ela tava me pagando. Aí ele, eu bem vi o filme, pô, arrasou, hein? Aí eu, só que ela botou na caixa de correio do meu bairro inteiro. Quando eu saía na rua, era assim, caralho, tem mó gostosa, eu. E eu apavorado, eu, puta merda. Deu ruim. Não adiantou nem usar meu nome. Tava lá, Rebeca Oliveira, o nome. Aí eu, meu Deus do céu, misericórdia, Deus. Quem é misericórdia da minha alma? Minha mãe, minha avó, meu querido. Ah, você vou te tirar de casa, você é vergonha da família. Eu, gente, a vizinha aqui dá pra rua inteira, não é vergonha de ninguém. Eu tô ganhando dinheiro. Aí eu falei, eu tenho que sair de casa. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Meti o pé, falei, a família é o... Caramba. Caramba. Falei, tchau, beijo. Meti o meu pé e fui viver minha vida. Fui morar em Copacabana. Aí fui descobrir o que que era a vida. Sair de casa e você descobriu o que que é o mundo. Não, e Copacabana. E eu era nova. Copacabana ali. Aperdição. 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 Gringo, pra caramba. Era gringo. Mas assim, eu nunca fui de ficar fazendo programa. Assim, quando eu comecei a gravar, eu falei, eu vou me privar e vou gravar. Não quero saber de programa. O que tá dando dinheiro é o filme. Pra que que eu vou ganhar X se eu posso dar buceta e ganhar Y? Ao cair de cabeça no pornô. Não queria saber de namorado, de balada, de festinha. Não queria saber de nada disso. Gravava e guardava. E não tinha família, porque a família virou as costas nessa época. Pra mim, me criticava. Minha mãe tinha vergonha. Minha avó ficava... Nunca falou nada, mas ficava me olhando assim. Ei, você não pode fazer isso. E eu... Mas ninguém me dava porcaria nenhuma. Ninguém pagava uma conta de luz. Não, ninguém falava. Ah, vou fazer isso por você. Ninguém fazia. Aí eu peguei e fui fazer. Eu nunca tive pai. Meu pai só foi aparecer quando eu já tava velha. Mandando mensagem pro meu Facebook. porque sabia que eu tava conhecida. Por causa do pornô, por causa dos shows. Começou a aparecer vídeo no YouTube meu fazendo show. Eu fazia feira erótica, sexy, fé. Eu fazia stripper. Era pra 3 mil pessoas. Caramba. Ele falava, Joyce, o stripper é só você que vai subir o feminino. Essas garotas aí não tem show pra subir no palco desse. Você vai subir e vai fazer o teu teatro lá. Eu quero o teu show no palco principal. Era 3, 4 mil pessoas. De você olhar e falar... Nossa. Todo mundo vai ver minha xereca. Ai. A pepeca, a pepeca. Todo mundo vai ver minha pepeca. E o passado, assim, é agora que o bicho vai pegar. Porque eu comecei a ser chamada pra fazer show nos lugares mais movimentados. E eu comecei a fazer um monte de termas. Eu comecei a fazer varascado swing. Boate de LS. Depois dessa sex-fé, eu fui chamada pra todas, abrangir todos os públicos. É porque você explodiu. Te deu... Te deu visibilidade, né? E assim, ah, ela é triste pornô. Aí o nego falava, vamos botar na porta. A garota é triste pornô. Faz o show do caralho. Vamos botar ela, mané. Aí comecei... Tá, 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 tá. Minha agenda hoje em dia tem 30, 40 shows no mês. Caramba. Porque eu faço show quinta, sexta, sábado e às vezes domingo. Caramba. Eu só não trabalho às vezes domingo, segunda e terça. Quarta-feira eu já tô me preparando, figurino. Já praticamente tô presa. Não posso mais ficar dando mole, entendeu? De ficar até tarde dormindo, que eu preciso dormir, que eu vou ficar a noite toda na rua. Tem que descansar. E é uma responsabilidade do caramba. Porque o pessoal vai e te cobra um show fantástico. Você não pode estar com cara feia, você não pode estar com dor, você não pode estar doente. Você tem que chegar lá sorrindo e brincar. O astral lá em cima, né? Porque botar a boate abaixo, né? Vamos dizer assim. Porque eu faço show com velas. Então o meu show com velas é bem chocante. O nego fica assim, cara, como é que ela consegue fazer isso? Eu taco fogo na buceta. E o nego fica... Como é que essa menina conseguiu fazer isso? Mas há anos eu faço isso. Tu lembra do cine ideal que tinha aqui no Rio? Então ela não é uma tocha humana, ela é uma pepeca humana. Pepeca humana. Tipo, eu faço show com velas, esse show é o mais pedido, e nas boades. Aí eu tento colocar a vela em algum outro personagem depois que eu faço o show. Eu tento colocar a vela nos outros, porque toda vez que eu não faço... Por que você não fez, amiga? É, mas eu não trouxe a bolinha tântrica. É, mas as velas... Mas eu trouxe a bolinha hoje. A bolinha. Agora, você falou uma coisa aí, que você... O teu show é bem diferenciado daquele show de strip, a mulher chega, já tira a roupa. É aquela coisa básica, como todo mundo faz. É um teatro. Eu vi que você faz um teatro. Você é atriz? Você já fez teatro? Ah, então tá. Tá entendido. E no filme pornô também, a gente é bem atriz, né? A gente desculpa, mas... O homem, quando escuta isso, fica... Ai, mentira. Gente, tu acha que uma atriz pornô vai chegar lá, vai sentir tesão? Só a Elisa Sanches. Que a Elisa Sanches, tu fazia a cinela lá... Ai, tô gozando! Que ela sente tesão em tudo quanto é coisa, que se mexe. Ela é minha amiga, adoro ela, cara. Mas ela é tarada, ela é tarada. Ela fala, amiga, olha o pau dele, é o cara, mas ele é feio. O que que tem, amiga? E eu ficava, ai, Elisa, para! Eu ficava, ai, favorável com ela. Mas ela é muito gente boa. Não dá pra não gostar da Elisa. Elisa não tem como não gostar dela. Quem não gosta da Elisa é mulher recalcada. É, ela é uma muito pessoa. E homem idiota que não tem pau pra comer ela. Aí não gosta da Elisa. Não, e ela gosta lá na porta do fundo, legal. E ela é taratérrima. Nossa, eu gravando cena. Gente, cadê a Elisa? Chegava no banheiro, tava dando pro ator. Eu vou, Elisa, cena é lá embaixo. Ai, amiga, tava demorando muito. Tô demorando muito. E eu, porra, e eu guardando meu cu pra cena. E ela tava dando antes de eu entrar. Eu economizando rosca. E a Mila dando. Porra, Elisa, vem, cara. Ai, que ódio.